Música Eduardo Dornelles, o Educa, é um músico e produtor musical brasileiro. É mais conhecido pelo seu trabalho como vocalista da banda de rock brasileira The Fala. Com o hiato da banda, em 2004, Edu começou a trabalhar em sua carreira solo internacional voltada para a música eletrônica. Em 2009, também anunciou seu envolvimento como vocalista da banda de glim-rock brasileira The Nade Disco Hell, e de outra, com ex-membros do The Fala, ainda sem nome divulgado. Durante as décadas de 1980 e 1990, Edu também participou de uma série de bandas de rock, como Psycho, Vermont Waters, Groove Brothers, Offside for Phil e Electra. Em 2015, participou da oitava edição do reality show A Fazenda. Meu nome é Educa, mas o nome que meu pai e minha mãe me deram é Eduardo Martins Dornelles. Eu nasci no Ernesto Dornelles, aqui em Porto Alegre, mas eu sou um darilho, porque meu pai é muito nômade. Desde pequenininho a gente viajava muito, ele trabalhava com produção de engenharia civil, essas coisas. Eu já morei no Paraguai, morei em Foz do Iguaçu, fui fazer dois anos em São Paulo, morei dez anos lá, já morei em Curitiba, já andei por tudo, assim, em Rio de Janeiro. Mas Porto Alegre tem um espaço no meu coração, apesar de eu ser que nem diz o... Acho que é o Peninha Bueno que diz que ele é porto-alegrense, mas não é praticante. E eu tenho cinquenta anos. Hoje eu estou morando em Porto Alegre. Eu voltei às minhas origens porque eu estou com um projeto novo, muito pessoal, assim, que é eu estou lançando a minha carreira solo 2017, 2018. Eu tive uma carreira solo depois da minha banda Defala, né? Durante, na verdade, a minha banda Defala. E agora a banda acabou no ano passado e eu estou voltando solo mesmo, com um trabalho novo que se chama Lipstick Jungle. É um EP que a gente vai lançar agora em setembro. E a gente já está tocando essas músicas nos shows, a gente já começou a fazer os shows também. E eu me senti bem à vontade de voltar para cá, fazer esse trabalho aqui, com músicos daqui, que eu gosto, aprecio, que são meus amigos. E também estar um pouco mais perto dos meus pais também, do meu irmão, que é a minha família, está toda aqui. É um momento de recarregar as baterias. Então é massa estar em Porto Alegre. Tem uma energia forte aqui. Eu ia a pé para o colégio e numa padaria, como eu estava em São Paulo, numa esquina do colégio, tocava muita rádio AM da época. E o que tocava na rádio AM? Elton John, David Bowie, Queen. E também foram essas coisas que começaram a me interessar por música. E aí, assim, o fechamento de ouro foi o filme Embalos Sábado à Noite, né? Que o meu pai e a minha mãe, eles sempre foram, assim, muito modernos para a época. Eles me criaram, eles não eram hippies, mas eram praticamente pós-hippies já, assim, nos anos 60. Eles não me criaram como os pais deles criaram eles, né? Eles me criaram de uma maneira mais solta e tal, mas me incentivando com coisas artísticas, colar, recortar, desenhar, pintar. E eles sempre iam a todos os shows e peças de teatro. E quando eles iam comprar os ingressos, eles me levavam junto. Aí eu sempre via, por exemplo, eu via o palco dos Cercos e Molhados, as estréias dos Cercos e Molhados no Teatro de Arena. Enquanto eles estavam comprando ingresso, eu me escapei, entrei lá dentro e vi aquele palco. E todas essas coisas foram me moldando, assim, para ser um artista, né? E o Embalos Sábado à Noite, eles foram comprar o ingresso. Obviamente, eu não poderia entrar no filme, né? Mas eu de tarde fui junto e vi aqueles posters e tal. Falei, putz, isso é muito legal e tal. Então foram essas coisas que foram me colocando nesse caminho. Aí, em 83, 83, 84, mais ou menos, eu voltei para Porto Alegre. O meu pai foi trabalhar no Iraque e eu, minha mãe e meu irmão voltamos para Porto Alegre. E aqui eu comecei a tocar, mesmo assim, mais profissionalmente. Porque quando eu morava em Foz, logo antes dessa mudança para Porto Alegre, eu tinha começado uma banda que se chamava Fluxo de Energia. Não fui eu que botei esse nome, antes que queiram me tirar. Foi um cara, que é o Gustavo Aguirre, que é um chileno que eu conheci em Foz do Iguaçu, que é o X, XYSS. Hoje ele é o Gustavo Roque, ou X e tal. Ele era o guitarrista aqui em Porto Alegre da banda Justa Causa. Só que quem trouxe ele para cá fui eu. A gente era muito amigo, a gente montou essa banda em Foz, a Fluxo de Energia. E ele veio morar aqui comigo. E daí a gente montou essa banda que veio virar o The Fala, que é a Fluxo. Que era uma banda New Wave, meio Durandurã, que é o X Club. A gente já se maquiava nessa época, 83, 84. E daí que veio o The Fala, porque a gente não tinha baterista nem baixista. Nessa época a gente conheceu o Gordo Miranda, que hoje em dia é o cara conhecido como Jardim do Ídolos e tal. E ele era o grande agitador cultural da cena em Porto Alegre nessa época. E o Miranda já tinha a banda Urubu Rei aqui, junto com o pessoal do grupo de teatro Balar de Gatos, que eles faziam um grande agito cultural na cidade. E eu caí de paraquedas nisso. Replicantes também fazia parte dessa turma e tal. Isso é antes de TNT, antes de Engenhos do Havaí e tal. Era a primeira geração, porque o rock gaúcho dos anos 70 foi muito forte. Só que houve um hiato entre os anos 70 e o início dos anos 80, onde esses caras começaram a fazer uma música mais popular gaúcha, deixaram de ser tão rock, o próprio Bebeto é um exemplo. E ficou esse buraco aí que a gente chegou, eu cheguei junto com o Miranda, a gente trabalhou junto, criou essa cena, onde todas as bandas tocavam juntas, iam aos shows uns dos outros e a coisa foi crescendo. Daí que veio o De Fala, dessa banda Fluxo, porque quem tocava nessa banda era o Carlo Pianta, que depois trocou na grafo-hatch, na harmônica, no baixo, e a Biba Meira na bateria, que era a baterista do Urubu Rei. E eu era muito fã da banda do Urubu Rei, eu ia nos ensaios deles e tal, ia nos shows, e eu adorava o Castor, que é o guitarrista do Urubu, o Flu, que era o baixista do Urubu, e a Biba, que era a baterista do Urubu. Aí eu falei primeiro, vou roubar esses caras de Tim. E no fim eu acabei namorando a Biba e ainda roubei os caras da banda, porque o De Fala, quando o Carlo acabou saindo da banda, eventualmente, antes de gravar o primeiro disco, e aí eu chamei o Castor e o Flu, e essa é a formação clássica do De Fala, que durou muitos anos e tal, depois eu continuei a carreira da banda sem Enes, tanto que aí a gente gravou a Popozuda, que foi o maior hit da banda em 2000, saiu em 2000, em 1999, 2000. E depois, agora na volta da banda, voltou a formação clássica, a gente gravou um disco chamado Monstro, há uns dois anos atrás, e depois a gente resolveu acabar a banda mesmo, definitivamente. E agora eu estou solo de novo. O meu pai estava viajando porque ele estava trabalhando no Iraque, ele estava construindo uma ferrovia lá, um trilho de trem no meio do deserto, os caras bombardeavam, tudo era uma loucura, ele também teve uma experiência muito louca lá, só que ele não estava em Porto Alegre. Então, quando ele voltou, eu estava com o cabelo laranja, estava com um brinco na orelha, estava maquiado, eu usava as roupas da minha mãe, por exemplo, porque era essa época meio durandurã, tinha essa coisa andrógina. E ele não é um cara caretão, cisudo, apesar da profissão dele, mas ele também não estava exatamente preparado para isso. E para completar ainda, eu falei para a minha mãe e mãe, eu vou parar de estudar. Eu estava no primeiro ano do segundo grau, e aí eu estudava no Colégio Glória, ali na Glória mesmo, de freiras e tal, e eu tinha sido expulso do colégio. E eu ia rodar de ano também, porque exatamente nesse ano do primeiro grau, eu comecei a fazer shows na noite e tal, em Porto Alegre, e aí eu chegava e ficava dormindo na praça, na frente do colégio, não estudava para as provas. Aí eu falei, cara, eu sempre gostei de música, de uma certa idade para frente, sabia que era isso que eu queria fazer. Então, eu falei, vou ter que parar de estudar, as duas coisas não vão estar rolando. Aí eu falei para a minha mãe, vou parar de estudar. Aí ela disse, depois tu te vê com o teu pai. Então, quando ele voltou do Iraque, sei lá, uns dois anos depois, eu estava desse jeito, já com um visual muito diferente do que ele já sabia, apesar de eu ser cabeludo antes também. Quando eu tinha 10 anos, tinha um cabelão mais comprido que esse agora, e ele dizia, cara, faz o que tu quer, a escolha é tua, só que depois lida com as tuas escolhas. Então, foi uma das melhores decisões que eu tive da família, porque eu sou assim, eu faço o que eu quero e depois eu lido com o que eu tiver que lidar. Porque, por exemplo, naquela época, cabeludo era um vagabundo, marginal, não sei o quê. Bons tempos, né? Mas aí o que acontece? Eu era um moleque de 10 anos, andava na rua e todo mundo olhava feio e eu dizia, que se rale, não estou nem aí. Então, eu ganhei essa liberdade de ser do jeito que eu quisesse. Assim, da família. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe, obviamente, nunca se chocou comigo, porque eu sempre falei, a minha mãe é tipo uma drag, assim. Antes de existir drag, ela já era, assim. Sempre com uma maquiagem muito forte, cabelão, sempre com roupas na moda, sempre ligada nisso tudo. Ela tem essa veia bem artística, assim. E o meu pai me deu a veia mais do pouquinho que eu tenho de racional, entendeu? Porque eu acho que a gente, como músico, assim, especialmente, ou qualquer arte, a gente trabalha com um lado mais subjetivo da mente. Não é tão racional, assim. Mas, para algumas coisas, é bom ter. E isso eu peguei dele. Mas, aí, quando ele voltou, ele ficou meio assim, né? Viu aquela cena toda, eu daquele jeito, com visual diferente. E, além de tudo, já pararam de estudar, né? Ficou puto, né? Mas eles sempre me apoiaram. E não só, assim, moralmente, financeiramente também. É tatuador, ele é o Chile. Ele tem a loja 13 Custom, inclusive, ali perto do colégio militar. Ele tatua já há mais de 20 anos, ele é muito bom. Várias tatuas que eu tenho foram feitas por ele. Essa aqui, que é a Dori Delano, do RuPaul's Drag Race, foi ele que fez recentemente. E ele também é um cara muito artístico, assim. Ele também teve o mesmo tipo de criação que eu tive, né? A gente teve essa liberdade de investir na nossa arte. E eu convivo bastante com meu pai e minha mãe, a gente se dá super bem. A minha mãe, inclusive, a volta e meia vai nos shows comigo, ou vai numa festa comigo. Ela adora essa badalação. E a gente sempre fez isso desde o início da banda, ou que eu comecei a sair na noite e tal. Como eu falei também, a gente usava roupa um do outro e tal. Ela gosta bastante disso e a gente se dá bem pra caramba, assim. A gente tem um relacionamento próximo, assim. Apesar de eu não morar com eles, apesar de eu não ter morado com eles quase a minha vida inteira. É que tem uma outra coisa também, eu não fui criado em Porto Alegre com os parentes. Eu não cresci na mesma rua e tive os mesmos amigos desde pequeno e fui na mesma escola a vida inteira. Então, eu sou totalmente livre, assim. Eu não tenho esses apegos, entendeu? Românticos ou sentimentais. Então, isso não é uma liberdade maior, assim. Eu me movimento pelo mundo com maior liberdade, assim. E aí a gente chega na parte dos relacionamentos também, né? Eu não acredito no formato que os relacionamentos têm. Não acredito em namoro, casamento, essas coisas. Eu acho que isso é uma jaula que é imposta pra gente, assim. É uma maneira de deixar as pessoas no seu lugar, entendeu? O que a própria sociedade, os governos fazem. Eu acho que é um embuste, assim. Não é uma coisa que funcione. Pode ser que funcione pra outras pessoas. Pra mim, eu sei que não funciona. Mas a minha visão é essa. Eu acho que é uma armadilha. Porque é muito propício pros governos e pra quem controla a sociedade. Até no fundo disso tudo é uma questão de grana. O povo fica preso num certo molde social. Claro que um pouco disso é natural da humanidade. Mas eu acho que quem precisa se aproveita um pouco disso. porque é muito melhor ter ali o carinha que nasceu, cresceu na mesma rua, estudou no meu colégio, tem meus amigos, casou com uma namorada e tem seus filhos presos dentro desse molde social do que alguém que é libertário, do que alguém que busca outras coisas, que sei lá, que segue o seu coração de verdade, entendeu? Sem ter que se restringir a moldes. Eu detesto moldes. Óbvio que existem coisas clichê na vida e eu também tenho as minhas. Mas eu procuro ser do meu jeito. E, além de tudo, ou seja, eu disse isso tudo pra dizer que eu não namoro, não caso. Eu sou bicho solto, sou 1%. E esse 1%, sim, é a do Wesley Safadão. É essa música mesmo aí que vocês pensaram. Em 93, eu participei com o The Fala de um grande festival chamado Hollywood Rock, que trouxe bandas muito fortes da época, como Chili Peppers, Alice in Chains, L7, Nirvana. E a gente participou desse show, tanto no Rio quanto em São Paulo. Em São Paulo foi no estádio do Pacaembu, se não me engano, e no Rio foi na Apoteose. E a gente causou um impacto muito grande, assim, mesmo para os gringos. Porque o pessoal via a gente na TV e tal, via a gente nos bastidores, né? Porque no festival tinha uma sala central, onde todo mundo convivia e cada um tinha os seus camarins, né? E, obviamente, a gente querendo aparecer, querendo tocar o horror, querendo zoar as bandas, querendo conhecer os caras, a gente ficava sempre na sala em comum, né? E a gente levou um radião, assim, e ficava tocando o nosso disco da época, que era o Kings of Bush e tal. E aí os gringos ficavam olhando para a gente porque, tipo assim, eu estava de mini saia, com uma lã cor-de-rosa colada na cabeça. Tinha um visual, assim, bem extravagante, né? Que é uma coisa que vem também até do George Clinton, do Parliament, do Funkadelic, vem do David Bowie, eu gosto dessa coisa. Hoje em dia tem uma influência mais forte de drags, né? Tipo, que, em geral, as pessoas conhecem mais por causa do RuPaul, que é um visionário, é um cara que começou bastante isso em Nova York nos anos 80. Eu já tinha influência dele desde os anos 80 e tal, que hoje em dia ele tem o programa RuPaul's Drag Race, né? E eu voltei a me inspirar mais nisso agora, como, obviamente, dá para ver. E aí, tipo, eu tinha esse visual muito, muito, assim, agressivo, né? E louco, psicodérico, colorido, e as bandas começaram a prestar atenção. Um dia a gente estava ali e o Anthony Kiddes veio, ah, o que é isso que vocês estão ouvindo aí, né? O vocalista de Chili Peppers. Ah, isso aqui eu disse na nossa banda, né? Ele, pô, demais, tenha um para mim aí, a gente deu para ele. Aí, num outro momento, a gente estava conversando num corredor, assim, nos bastidores ali, com o Flea, né? Que era o bastista do Chili Peppers. E ele, pô, a banda de vocês é legal. Começamos a trocar ideia de skate, né? Porque eles são da Califórnia, não sei o quê. E aí veio o segurança brasileiro, disse, ah, vocês estão incomodando. Aí ele disse em inglês, não, não, estou de boa aqui, legal a história. Não, estou incomodando. Aí, afastaram e tal. Em outro momento, o Chris Novozelic, que era o bastista do Nirvana, ele veio trocar uma ideia com a gente no camarim e tal. E aí eu disse para ele, ah, pô, o Curtis parece o Sean Cassidy, né? Que era o cara da família do Rémin e tal. E ele disse, pô, esse é o apelido dele na banda. E nós, caca, caca. Aí, num outro momento fora do festival, num momento que a gente estava em São Paulo, numa rua, onde todo mundo ficava na rua, assim, bebendo e tal, o Jerry Cantrell, que era o guitarrista do Alice in Chains, chegou perto de mim e tal, me cumprimentou. Aí eu estava com aquele programa do festival e eles escreveram assim, Jerry Cantrell se inspira e meio que rouba os riffs de Jimi Hendrix, porque o Jimi Hendrix também era de Seattle, como eles, né? Era meio que uma tentativa de piadinha, assim. Aí eu fui mostrar para ele e falei, olha só que ridículo isso aqui. Aí ele ficou puto comigo e eu disse, o quê? Tu tá dizendo isso? Eu falei, não, tá escrito aqui. Não, tu tá dizendo. E ele estava puto nesse dia porque uma fã tinha roubado o dog tag do Vietnã, do pai dele, que é aquelas correntes, né? Com aquelas plaquinhas. Aí ele quis brigar comigo. Aí começou aquele, ah, vai, vai, não sei o quê. E ele já veio para cima, eu já fui para cima e os caras seguraram. Então teve todo esse envolvimento da gente com as bandas e tal. E foi uma coisa que acabou projetando a gente também bastante, né? Esse festival. E uma das coisas também que projetou e que no fim me trouxe muito problema foi que nesse festival em especial eu quis condensar todos, não exatamente igual, mas eu quis condensar assim as espécies de looks que eu tive no Defala, espécies de roupas e cabelos e tal. Então, um desses looks era uma mini saia e por baixo eu estava com uma meia no pênis. E que era assim, o Defala sempre foi muito debochado, assim. A gente sempre foi chacoteiro de marca maior, que é uma característica de Porto Alegre. É um humor muito gauchesco, especialmente Porto Alegre, que eu encontrei... Quando eu fui viajar, eu toquei bastante fora do Brasil, né? Como DJ, encontrei esse humor na Alemanha. Não por acaso, né? A gente tem uma colonização grande aqui, que é um humor ácido, sarcástico. Por exemplo, na Alemanha, quando tu conhece alguém, se tu já não sair folgando, assim, já tirando uma onda, eles te tiram para a trouxa. Tu tem que fazer isso. Porque é uma maneira divertida de se conhecer, é uma maneira divertida de se cutucar. E a gente é muito assim aqui em Porto Alegre. Tanto que, às vezes, nos outros estados não entendem o nosso humor, né? Esse humor negro, assim, tipo... E aí, a gente sempre zoou bandas gringas com as quais a gente tocou junto, né? Na época do The Fala, a gente tocou com... Tocou antes do New Order, um monte de coisa assim e tal. Mas aí, nesse show em especial, a gente abria, basicamente, para o Chili Peppers. E o sucesso deles, na época, era Give It Away. E eles, num certo momento da carreira deles, usaram os Cock Socks, né? Que eram as meias no pinto, assim. E, então, eu fiz isso, meio que para zoar eles, assim, e tal. E a gente tocou, inclusive, Give It Away, antes deles, no festival. Eles ficaram putos também com isso. E aí, em certo momento do show, eu tirava a menina e saía, eu estava só com aquela meia, né? Tem no YouTube, inclusive, para quem quiser ver, é só botar lá, The Fala, Hollywood Rock. E aí, o pessoal pirou, né? Todas as bandas gringas falaram, ah, é assim aqui no Brasil? Pode ficar pelado, então? Aí, as meninas do All Seven tiraram as calças, mostraram a bunda. O Kurt Cobain tirou o pinto lá fora, na câmera. Para mim, arte é arte. Assim, para mim, mesmo entre as mídias, por exemplo, cinema, colagem, música, teatro, para mim, tudo é arte. Eu gosto de tudo, eu meto a mão em tudo, eu participo de tudo. E todas essas coisas me influenciam de maneiras diretas e oblíquas sempre. Então, para mim, não tem muito essa divisão. Assim como não tem divisão de sexo, por exemplo. Tipo, homem, mulher, todo mundo é a mesma coisa. Algumas características a gente tem mais ou menos pela questão dos cromossomos e tal, mas dentro de mim tem uma mulher, dentro de mim tem um homem, que veio do meu pai e da minha mãe. Então, eu acho que essas divisões todas que as pessoas fazem são desnecessárias e atrasam a evolução da humanidade, entendeu? Então, é a mesma coisa na música. Eu gosto de Béser Safadão, eu gosto de Chico Sais, eu gosto de Slayer, eu gosto de Vintage Culture, eu gosto de Sex Pistols, eu gosto de música clássica, eu amo Miles Davis, é a minha vida, eu gosto de Keith Richards, quer dizer, e não só gosto, eu sou essas coisas também. Eu não espero nada, eu vou e faço, eu não crio expectativas. O grande combustível da frustração é a expectativa. Então, eu não tenho expectativas. Eu sei o que eu quero fazer e eu sei fazer aquilo que eu estou afim de fazer naquele momento. Se eu não souber, eu vou aprender e vou lá e faço. E isso vale para tudo, relacionamentos, música, dia a dia, cozinhar, tudo faz parte da mesma coisa. Tem uma coisa muito engraçada que aconteceu recentemente, talvez uns dois anos para cá, que tem um grupo que é uma espécie de escola virtual que se chama Educar. E eles são muito fortes na internet, entendeu? Tem propaganda deles em todas as redes sociais, no Google tem muita coisa. Sempre que você bota Educar, até isso é bom para quem for querer pesquisar mais sobre a minha carreira, se for no YouTube ou se for no Google, vai ter bastante vídeos meus tocando fora do Brasil, tocando no Brasil, tocando com o Defala, tocando solo. discotecando, ou matérias e coisas e tal. E aí você vai botar Educar no Google, por exemplo, e vai aparecer dois Educars. Vai aparecer as minhas coisas e vai aparecer as deles. Para diferenciar, geralmente o deles é E, D, U, minúsculo e o K, maiúsculo. O meu geralmente tudo é maiúsculo. Então o que acontece? Essa escola virtual, por incrível que pareça, pelo ramo deles que trabalham com redes sociais e internet, os caras não pesquisaram no Google para ver se tinha outro Educar e fizeram Educar. Então, assim, eles são Educar, mas eles não são eu. Eu não estou boy, galera. Vários amigos meus, tipo assim, está boy, está com um curso, está ensinando a fazer escova de cabelo, está ensinando culinária, está ensinando, porque eles são uma escola geral de várias coisas. Aí eu digo, cara, não estou boy, não. Eles são eles, eles que não pesquisaram antes para ver se tinham Educar e botaram Educar. Ah, quer dizer, um dia eu ainda vou ter que receber os meus royalties disso aí, hein, galera? Como eu sempre tive uma paixão muito forte por música, ponto. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Música é música. Não interessa que estilo, entendeu? Definir o teu gosto musical por estilos é meio patético, porque tem tanta coisa acontecendo hoje, ontem, o que vai acontecer depois, entendeu? Então eu gosto de música e faço música, ponto. E aí o que acontece? Por causa disso, sim, sofri muito preconceito em várias fases e tal. O próprio Defala, no início, no início dos anos 80, era uma banda, era meio párea em Porto Alegre. Era uma banda execrada, tipo assim, as rádios não queriam tocar, o público achava esquisito, porque a gente se maquiava, a gente fazia um som moderno demais para a época, usava roupas estranhas, extravagantes e tal. Então as pessoas meio que tiravam assim, ah, esses caras são ridículos e tal. Aí o que acontece? Começou a vir Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Capital Inicial, as bandas que eram consagradas já nacionalmente e quando chegavam aqui diziam, ninguém nem perguntava, eles diziam, a gente ama o Defala, é a banda mais legal daqui de Porto Alegre, a gente ama essa banda, a gente quer conhecer eles e tal. Aí o pessoal começou a ficar assim, como assim, entendeu? Aí a Rádio Panema começou a tocar. Quando a gente fez a Popozuda, especialmente, que foi em 99, o disco saiu em 2000, pela Sony, a gente estava morando no Rio, inclusive, nessa época, a gente, eu principalmente, entrei de cabeça no mundo do baile funk carioca, que é uma coisa que me fascinava muito, que é uma coisa que eu, como os gringos, depois, quando estourou na Europa, eu fui uma das pessoas que foi tocar na Europa por causa do funk. Para eles, o baile funk era um filho bastardo do hip hop, muito inovador, muito diferente, a maneira como os caras faziam aquela música eletrônica era muito brasileira. E, realmente, o hip hop é a grande, desculpa, o baile funk é a grande música eletrônica brasileira. Hoje em dia tem uma cena muito grande de house, muito bem produzida e tem características brasileiras muito boas. Pessoal tipo o Lil, o Chemical Surf, o Vintage Culture, o Alok também. Eu adoro o que eles fazem, acho muito bom, muito bem feito, a cena maravilhosa que está rolando. Mas a música, genuinamente, eletrônica brasileira, para mim, é o funk do Rio. Então, eu via isso e ficava louco com isso, me influenciava muito por isso. Inclusive, assim, eu produzi a Comunidade em Egito, que foi a primeira banda do que eu e o Fred Chernobyl chamamos de Miami Rock, que, no fim, veio a dar o nome do disco do The Fala, que tem a popozuda, que é o rock influenciado pelo hip hop de Miami, que tinha bandas como Two Life Crew e tal, que, por sua vez, foi influenciado pelo Kraftwerk da Alemanha. Então, para a minha cabeça, antropologicamente falando, o Kraftwerk gerou aquele tipo de música eletrônica na Alemanha. Ela chegou nos Estados Unidos, em Nova Iorque e em Miami, em Nova Iorque, através do África Bambata, no final dos anos 70 e início dos anos 80. E, depois, já nos anos 80, em Miami Two Life Crew. Aí, isso veio para o Rio de Janeiro, inclusive, literalmente, porque os DJs do funk do Rio de Janeiro, nos inícios dos anos 80, eles iam para Miami, justamente para Miami, comprar os discos. E eles tocavam esses discos com os bailes. Então, tem toda essa trajetória que eu via explodir naquela música e aquilo fazia parte da minha base, das minhas origens. Eu vim muito também do hip hop, do final dos anos 70. Eu já ouvia isso na rádio, moleque, e pirava. E disco também, isso me influenciou muito. Eu tenho uma influência muito grande do David Bowie. Todo mundo que me conhece sabe e muita gente não conhece também. eu olho e vejo, que é claro. Por quê? Um pouco pela questão dos personagens, apesar de eu nunca ter assumido um personagem. Eu não tenho essa definição. Agora, esse educar aqui é tal. O educar do funk era tal. Eu simplesmente vou, sei lá, pelo feeling da coisa. Tipo, eu estou me sentindo assim. Eu acho que isso que eu estou fazendo é assim a maquiagem, é assim a roupa. Não tem muita explicação, assim. É uma coisa meio parecida com o que acontece com as músicas. O Keith Richards, que é outra grande influência na minha vida, é Dave Bowie, Keith Richards e James Brown, né? Assim, esses três são a base, para mim, na música. E nas artes em geral, assim, de como eu vou, qual vai ser o meu visual e tal, essas coisas. Então, assim, o Keith Richards diz que tu não cria as músicas, tu capta elas como uma antena, entendeu? E o lance do visual, para mim, é a mesma coisa. Eu meio que capto uma coisa que está acontecendo naquele momento. E não é assim, tipo, eu vou fazer isso porque isso está acontecendo naquele momento. Até porque, geralmente, esse momento que eu estou falando é o pré-momento. Isso vai explodir daqui a pouco. Geralmente, se eu estou fazendo alguma coisa, é bom olhar o que eu estou fazendo porque aquilo vai acontecer depois, entendeu? É meio que uma premonição, assim. É um troço meio Allan Kardec, assim. Chico Xavier, assim. Agora, eu estou, como eu falei num papo antes ali, muito influenciado por essa cena drag, de drag queen e tal, pela RuPaul e pelo programa RuPaul Drag Race, que é um grande amor de muitas pessoas. Eu vejo isso. Homem, mulher, criança, não interessa, entendeu? Todo mundo assiste, todo mundo gosta e tal. E eu sou muito fã da RuPaul desde os anos 80, porque ela veio da cena Club Kid e tal. Eu sou livre. Eu quero transitar para qualquer coisa que eu quiser. E sexo não tem preferência, entendeu? Sexo é atração. Atração não tem gênero, entendeu? Então, eu acho que esse visual é um pouco para falar sobre isso, para abrir essa discussão também. É também uma reverência à RuPaul e a essa cultura drag, da qual, assim, eu nunca fiz parte tão fortemente como agora, como vocês podem ver o make. Inclusive, eu estou aprendendo a me maquiar. Esse make, tipo, baixa renda, fui eu que fiz. Eu tenho amigas maquiadoras, como a minha drag mother, que é a Eduarda Brits, a Duda Brits, que ela me maquia muitas vezes. A gente curte muito o RuPaul, conversa e tal, faz as coisas e a gente pira nesse universo. Mas eu preciso aprender a me maquiar desse jeito, porque eu sempre me maquiei, mas de uma maneira mais simples. Essa coisa inteira, assim, e tal. Então, eu estou aprendendo sozinho. Como dizia o Lou Reed, growing up in public. Tipo, estou botando literalmente a cara para bater, porque, tipo assim, obviamente, eu estou aprendendo ainda, mas se eu não fizer essas coisas, eu não vou aprender, entendeu? E eu não vou estar sempre com alguém me maquiando. Então, tem toda essa questão social da coisa e tem a questão também do palco, assim. É uma coisa mais teatral. O meu show novo é uma coisa mais teatral. Ela é uma implosão, ao invés de ser uma explosão, apesar do make ser uma questão explosiva, assim. Tu me olha de longe, tu vai ver a minha cara, entendeu? Então, tem esse aspecto, assim, também. E tem essa coisa também de, como eu falei, da gente se questionar um pouco, sabe? Eu tenho visto uma coisa que é pavorosa acontecer, que há um tempo atrás parecia que tinha melhorado. Como eu disse, a gente está num momento do mundo, não só do Brasil, até com o Trump sendo o presidente dos Estados Unidos, uma volta, uma caretice, uma mudamolice, de uma direita ferrenha, assim, contra tudo, que é diferente. E a gente, gente, a gente já passou por muita coisa no mundo para voltar atrás agora nisso, entendeu? A gente já evoluiu como gente, como ser humano, então, acho que é bom chamar atenção para isso, porque eu estou vendo, por exemplo, gente perseguindo homossexuais na rua, cara matando, travesti, saca? Aí o cara vai lá defender, apanha e morre também, gente xingando, nas redes sociais, as pessoas falando coisas grotescas. E isso é patético. Isso é muito 2017, gente, saca? Apesar de a gente estar, é uma piada, porque a gente está em 2017, mas 2017 já está atrasado, entendeu? Então, tem que seguir adiante. Então, isso também faz parte disso, dessa discussão, assim. Mas também é diversão, né, gente? Porque ninguém aqui está panfletando, né? Eu quero encerrar esse programa maravilhoso, ao qual fui chamado a participar, agradeço muito, foi muito divertido. Espero que tenha sido instrutivo para vocês.